Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Nesse resumo, irei apresentar um resumo mais dinâmicos, diferente de todos talvez que você tenha visto. Por essa razão, peço para que você acompanhe nos mínimos detalhes e no final deixe a sua opinião, para que possa melhorar a cada dia mais. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e ative também o sino de notificações para não perder os próximos vídeos. Deixe também seu like e, claro, o seu comentário, como disse, se possível, é claro. E nessa sexta-feira, capítulo 19 de A Bíblia Record TV, você verá que Abimelec, após ter prendido Sara em seu harém, ele terá um terrível sonho. E neste sonho, Deus diz a ele para que liberte a esposa de Abraão. Ou, caso contrário, morrerão muita gente e as mulheres não terão filhos. E essas são as palavras do Criador. Você tomou uma mulher que tem marido e, por isso, vai morrer. O rei Abimelec responde, mas quem? E olha para Sara e pergunta, Sara, você é casada? E Deus lhe diz, Abimelec, então, se levanta do trono e vai até Sara e diz, Não me disse que era comprometida! Como Abraão, não é? Só pode ser! E Sara, então, desaparece nos sonhos, para desespero dele que segue gritando, Sara, Para onde foi? Sara! 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 E, de repente, todos os móveis do palácio desaparecem, para desespero dele. Neste momento, então, Deus volta a lhe falar, Sim, Abimelec. Você tomou Sara, esposa de Abraão. E ele responde, Mas nunca me deitei com ela. Nunca encostei em Sara! Seria justo acabar com Gerardo por causa disso? Mesmo quando que eu que fui enganado por essa mulher! E Abraão? Eu sou inocente! E o Criador, então, lhe responde, Eu sei disso. Por isso, não permiti que tocasse nela. E, na sequência, ele se ajoelha ali no chão do palácio e diz, Me perdoe. Eu não sabia que Sara é casada com Abraão. Por favor, poupe a minha vida. E Deus, então, lhe diz, Manda a mulher de volta para o marido dela, Porque ele é profeta. E vai pedir para que você fique vivo. Mas, se não fizer isso, Você e todo o seu povo serão condenados à morte. Ele, então, diz, Eu vou cumprir o que disse. Eu prometo. E, nesse instante, então, Abimeleque acorda apavorado e grita, Servos! 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 E, então, os soldados invadem o seu quarto correndo. E um deles diz, Quem perturbou seu sono? E ele responde, Abaixe essa espada. O que ameaça a minha vida não estar nesses aposentos? Reúna todos os servos na sala do trono imediatamente. E, nesse discurso, ele dirá, então, Fui avisado em sonhos. Que tomei a mulher de outro homem. Por isso, todos nós fomos condenados à morte. E, nesse instante, Econ lhe diz, Mas, será que o senhor entendeu certo mesmo? É apenas um sonho. E ele responde, Tão real como estamos nos falando nesse momento. Eu preciso reparar esse erro. Ou vamos morrer. E, nesse instante, Gira interrompe e diz, É, Sara! Eu descobri, nessa madrugada, Ela é casada com Abraão. E, além disso, Ela está grávida. E, nesse instante, então, O desespero toma conta de todos. É o momento que Abimelec fica de pé E pede calma. E diz, Devo devolver Sara Imediatamente para o acampamento. E trago-me Abraão! Ele precisa rogar por nós aqui. É a nossa única salvação. Na sequência, A sacerdotisa vai a Orem E conta para Sara Sobre o ocorrido Que Deus visitou Abimelec em sonhos. E é quando a rainha Ouve a conversa E as interrompe As interrogando. Sara, então, Pede perdão para a rainha. Diz que não teve a intenção De lhe causar nenhum mal. E, na sequência, Você tem dúvida Que ele irá libertar Sara? Para o que vai, né? Deus é fiel. Na sequência, então, Chega o momento tão esperado do capítulo. O nascimento de Isaac. E a parteira, então, vai Dando ordens às meninas. Isto é, Administrando o próprio parto. Que não será nada fácil. Ela ainda vai perguntar Sobre a garra. E dirão a ela Que ela está indisposta. Mas que elas estão ali Para ajudar. E... Abraão, desesperado, Diz que quer entrar. Mas é impedido Por maçá. Que lhe diz Nem pensar. Dizem que homem, No momento do parto, Coisa boa. Não dá. Os rapazes, então, Perguntam a ele Quem lhe disse isso? E ele diz É... Acabei de inventar. E direciona a Abraão e diz É... Sério, Abraão. Fique tranquilo. Eu tenho certeza Que ela sabe O que estão fazendo. E vai dar tudo certo. E na sequência Para a alegria de todos Nasce o filho da promessa. Abraão e Sara Não se aguentam De tanta emoção. E na presença De todos do acampamento Abraão Levanta O seu Recém-nascido Aos céus E diz a todos Esse é meu filho Isaac E todos o aplaudem Exceto Uma serva Chamada H Abraão, então, Seguirá o discurso Dizendo Em oito dias Meu pequeno Será Circuncidado Como todos aqui Reforçando A nossa aliança Com Deus Já Ismael Ao ouvir isso Lhe dirá Isso se chegar Até oito dias Que bebê São frágeis E quem garante Que esse Vai vingar Na sequência Abraão, então, Leva Isaac Até Agar E seu filho Ismael E o apresentam A eles Mas ambos Demonstram Um enorme Desprezo Ismael Ainda vai tentar Pegar o pequeno Mas a Dália Irá impedir Irá para ele Esperar mais um pouco Que o menino Ainda é muito Molinho Depois disso Você verá Que Abraão Estando Caminhando Sozinho É quando ele ouve O Senhor Aconselhá-lo A tirar Agar Ismael Do acampamento Deus, então, pede Que Abraão Escute Sara Pois, a partir De Isaac Uma descendência Perpertuará Seu nome E que De Ismael Fará uma nação Pois o garoto Também é semente De Abraão O líder, então, Cego Que o Senhor Lhe disse E pede Que as ervas Seu filho Deixem o local Já ao amanhecer Abraão Levanta bem cedo E encontra No terraço Eldar Que percebe Que ele Está preocupado Ele vai, então, Até a tenda De Agar E Ismael E chama Os dois Para fora Ele, então, Coloca Alguns Apreteixos No ombro De Agar E de seu filho Ismael E sobre O olhar Espantados Dos dois Ele lhe diz Pegue Ismael E vão embora Daqui Ela ainda Vai interrogá-lo Dizendo É uma brincadeira Abraão Ele diz Sério Vão imediatamente Agar, então, Se ajoelha E chora E diz Abraão Nos deixa ficar Eu te imploro Eu prometo Que vamos Lhe obedecer Ismael Também o indaga Dizendo Pai É verdade Quer me ver longe E eles, então, Se abraçam E choram Muito E por um instante Todos No acampamento Parece não entender No que está acontecendo E Abraão Ainda irá Sussurrar No ouvido Do menino Dizendo Deus mandou Fazer isso Meu filho E ele sabe O que está fazendo O menino Ainda irá Lhe pedir perdão E implorar Mas Já está Feito Já na sequência Você verá A imagem Dos dois Já no deserto Agar e Ismael Caminho pelo deserto Dispostos A encontrar Uma cidade Para ficarem Ismael 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 irá reclamar E promete vingança Contra Sara Mas acaba caindo Na exaustão E Agar Entra em desespero Para amparar O filho Mas a serva Irá receber Uma mensagem Divina Que a faz Encontrar Uma fonte De água Para a sobrevivência Dela E do filho Já estando Exaustos Ismael Diz para sua mãe Vamos parar Estou muito cansado E ela lhe diz Vamos parar não Temos que continuar Com esse sol na cabeça Temos que encontrar Uma cidade Ela praticamente Sussurra De tão Exausta Que se encontra Ela então Pega um pedaço De pão E dá ao filho Que reclama Dizendo Isso é um absurdo Eu sou filho De Abraão Comer um mísero Pedaço de pão Ele diz isso E pede água Para a mãe Que o dá Ele então Bebe a água E na sequência Joga o Audrey No chão E reclama Mais uma vez Dizendo Não tem nada Não tem quase nada De água E sua mãe Lhe repreende Dizendo Ficou maluco Se encontrarmos Águas Não teremos Aonde pôr água O menino Então revoltado Deslancha Uma série De ameaça Para Sarah E diz Aquela velha Vai me pagar Vai sentir na pele Tudo que está Me fazendo passar Sua mãe Então lhe interrompe E diz Chega De quem é a culpa De tudo isso E ele responde Você está Do lado dela E ela diz De quem é a culpa De estarmos Aqui nessa situação É única Exclusivamente sua Não tinha nada Que aprontar O que aprontou Ali então surge Um princípio De descontrole E desarmonia Entre os dois O garoto então Ameaça Deixar sua mãe Sozinha no deserto Mas entram Em acordo Os dois Seguem então Pelo deserto Com um sol Escaldante Até que Procuram água E já não lhe tem Ismael Começa a passar mal Mas sua mãe Vai ampará-lo Mas de repente Para o desespero De Agar O menino Cai no chão E ela Desesperada Grita Meu filho Acorda A gente precisa Sair daqui Reage E segue Chorando muito Desesperada Ela segue então Naquele drama ali Mas de repente Ela se lembra Das promessas De Deus Que o garoto Seria pai De príncipes E renova As esperanças Dela Quando o menino Ainda fala Com ela Acordando Ela diz Nós vamos prosseguir Nós vamos conseguir Pois Deus prometeu Ela levanta o garoto Que o apoia Em seus ombros E segue Com muita dificuldade Confiando Que irão Encontrar água Eles então Encontra Uma árvore O qual Ela põe o garoto Deitado Para que descanse Um pouco As sombras Ela então Se afasta Do menino Já em plantos Não sabe mais O que fazer É quando Deus fala Eu ouvi a voz De Ismael Não me esqueci Da aliança Que tinha feito Com seu pai Que foi H Não tenha medo Eu ouvi a voz Do menino De onde está Se ergue Levanta o menino Eu pego pela mão Porque dele Sairá Uma grande nação E na sequência Deus faz Jorrar a água Diante dos olhos De Agar Ela volta então Até Ismael Lhe dá água E ele lhe diz Que o Deus Do pai dele Lhes visitou E os ouviu Que sofrimento deles Não é pessoal Agora aproveite E deixa aqui Nos comentários Se possível A sua opinião Que você está achando Da novela Bíblia Se você ainda não se inscreveu No canal Por gentileza Queira se inscrever Ative também O sino de notificações Para não perder Os próximos resumos Deixe também Seu like E o seu comentário E se não for Lhe pedir muito Se você ficou aqui Até agora Porque está gostando Não é mesmo E quem gosta Compartilha Então por gentileza Se sentir a vontade Queira fazer isso Compartilhe com os amigos Nas redes sociais Principalmente Aqueles que gostam De acompanhar Novelas bíblicas Meu muito obrigado A todos Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado por assistir.